A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para debater o problema da fome em Santa Catarina. Segundo o levantamento divulgado pelo Núcleo de Estudos de Economia Catarinense, existem no Estado cerca de 900 mil pessoas em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Fome grave é quando você não tem alimentos para comer. Isso são em torno de 300 e poucas mil pessoas em Santa Catarina. E moderada é quando você tem uma parte dos alimentos, mas não é suficiente nutricionalmente. Então a fome é classificada com esses dois parâmetros pelos nutricionistas, isso não tem nada com o economista. Os nutricionistas na área de saúde classificam as dietas alimentares necessárias e quando o cara tem basicamente uma refeição, ele não atinge adequadamente aquelas 2.700 quilos calorias que a ONU exige para uma boa alimentação saudável. Representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil participaram da audiência pública. Neste ano, a fome é o tema da campanha da fraternidade, que busca incentivar a partilha de alimentos e a criação de ações solidárias por parte da sociedade. Não basta somente a igreja, não basta somente uma organização, mas nós iremos solucionar esta problemática a partir do abraçar juntos, do assumir juntos este compromisso, que é um compromisso de todos. Não é apenas da igreja, não é apenas de um grupo, mas de todos. Todos nós somos responsáveis por essa situação gritante e alarmante na sociedade. A Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Social de Santa Catarina participou da audiência pública e falou das ações de combate à fome. A gente está querendo agora potencializar os municípios porque nós temos 295 municípios e só 8 municípios com o Conselho da Segurança Alimentar, que é a política pública voltada para essa finalidade. Então, a gente agora vai potencializar os municípios porque vai vir recurso do Governo do Estado e do Governo Federal para poder estar levando o alimento para essas famílias. Mas, para isso, a gente precisa com que o município tenha o Conselho da Segurança Alimentar criado. Então, nós estamos agora fazendo um checklist, fazendo um agendamento para ter reuniões virtuais com municípios, que nós temos 105 municípios abaixo de 5 mil habitantes. E é principalmente nessas comunidades que está faltando a criação deste Conselho, dessa visão de política pública, de onde eles podem estar buscando recurso. E como governo, nós temos recurso. A audiência pública foi proposta pelo deputado Padre Pedro Baldiceira, do Partido dos Trabalhadores. A fome, ela tem as suas consequências. E hoje, a nível do Brasil, nós temos mais de 33 milhões de pessoas passando fome. E eu acredito, pessoalmente, que se houver iniciativas de partilha, de solidariedade, de fraternidade, nós vamos encontrar as ferramentas necessárias para a gente poder superar essa vergonhosa tragédia que toma conta do nosso Estado e do nosso país.